Um atleta joinense que já ganhou várias medalhas de ouro, ficando em primeiro lugar em competições de Kung Fu Sandá, irá participar de uma seletiva brasileira para representar o nosso país em campeonatos internacionais. Se trata do atleta Brian. Estou aqui com o professor Washington, que é o pai do Brian. Explica para nós como se dará, professor, essa seletiva. Então, você foi feito em duas etapas. A etapa de São Paulo-Campinas, nós não precisamos de participar, né? Onde é uma avaliação física, tanto parte de explosão de força e em combate. Aí agora, dia 23 desse mês aqui, nós embarca com dois atletas para a disputa e quem vai ser o atleta principal para campeonatos internacionais. É avaliada a parte física do atleta, a condição, a técnica dele, as projeções que vale queda, entendeu? E a trocação dele em combate, já que hoje a seleção brasileira é a melhor das Américas, entendeu? E a prova é bem difícil, mas a gente chega lá. Estamos preparados, treinando três vezes por dia, para que façam um bom teste lá. São dois dias de competição, são sábado e domingo. É o dia todo intenso de treinamento e acaba no domingo. Aí, acaba no domingo, já dá resposta já a quem vai representar o país fora. Serão quantos que serão chamados para representar, você sabe? Só um atleta de cada categoria, só vai um atleta. O outro vai ficar na reserva. Então, ele vai ter que, então, mostrar bastante trabalho. Mostrar serviço, entendeu? Mas está preparado, eu acho que está preparado mais do que o ano passado, onde ele conquistou vários prêmios, foi brasileiro, foi campeonato pan-americano, entendeu? Ele está bem superior ao ano passado, mas também a categoria não está fácil. O pessoal também está preparado. E o outro atleta meu, o Eduardo, também está firme. Foi um cara que deu show no brasileiro. Todos eles dois que foram, fizeram bonito. E agora nós estamos na batalha para ir viajar, entendeu? Correndo atrás das coisas, porque não é fácil. Logo no início de ano, assim, a gente não consegue muito. Nosso desempenho não foi aprovado até agora. E estamos aí no comércio, pedindo ajuda aí para a gente participar. Hoje a gente tem um atleta em seleção brasileira. E ele é da onde? De Juína. Representa o estado do Mato Grosso. Foi até que eu corri atrás com o pessoal de Juara, com o Aripuanã, entendeu? Bras Norte, para que esse pessoal dê apoio, porque é um atleta da região. Vamos falar, então, com o Brian. Brian, que está se preparando. Como é que tem sido o seu preparo, o seu treinamento, Brian, ao longo desses dias aí, para participar dessa seletiva? Meu preparamento está muito forte, firme, e estou treinando três dias sem parar. O nível dos atletas da sua faixa etária que você irá disputar essa vaga é muito alto? Mais alto do que a minha, mas tem que ser melhor. Ou seja, você está confiante aí que vai conseguir? Estou confiante para estar na seleção mais uma vez. Então, está aí. Tomara que você consiga. Tomara que eu consiga. Você está no pódio de novo. Está aí, o Brian, na expectativa. Professor, e quem quiser ajudar, qual é o número de telefone para entrar em contato com o senhor? Tem um cartazinho que eu estou colocando que vai estar com o número do Pix, entendeu? Nós estamos com a parceria com o Projeto Mais Atleta, ele também é de lado do projeto. São duas associações unidas. Ele está correndo atrás de patrocínio de uma parte, porque a associação também não tem dinheiro para custear despesa fora. Mas ele está correndo atrás de patrocínio, entendeu? E lá no cartazinho vai estar o número do Pix, entendeu? Que é o meu CPF. Eu vou estar colocando um númerozinho. A gente vai pôr aqui na tela. Entendeu? E que todo mundo ajude, porque é um atleta daqui da nossa região, nossa cidade. Hoje a gente tem um atleta aqui de nível internacional que está aqui. A gente tem que valorizar isso aí. Nosso nome do junho está lá em cima, entendeu? Em competições é hoje, nacional e agora internacional. Entendeu? A gente tem um atleta aqui.